Assim aí, bota batinho aqui na parede aqui, ó. Bota batinho, você vai sentar em cima, entendeu como é que é? Mas você tá suadinho, tá, viu? Tá, sim. É que eu tava sentado, né? Eu não tava fazendo nada, né, seu caralho. Eu vou sair da casa aí pra gente perturbar aqui, um outro, tá, desço, faz porra nenhuma. Deixa eu ver se eu vou mostrar aqui o pessoal aqui. É, mostra aí o pessoal aí. Olha aí, galera, porque ele inventou aqui, ó. Um armador. Um armadorzinho caseiro. Isso aqui pode, 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 pode botar no chifre. Aí, coxa. Aí, quanto é um bichinho desse aqui? É, 50. 5 reais só, bicho? Não, é de graça. E eu faço ele mais barato. É, não é barato, tem ali. Você quer barato? Ele tem sobrando ali. Rapaz, isso aqui é foda mesmo. Aí, eu cava com o bolo, só esses dois? Só que esses dois. Dizem que o dinheiro tava pouco. Ele roda, mas tá. Roda assim, ó. Agora dá pra ter feito aquela medezinha aqui, boleuadazinha aqui. É, e essa lixadinha tá podre? Ela tá fedendo aqui, não tá? Que tem feito. Caralho. Aí, eu tô um negócio bonito, ó. É, aí, eu tô. O... É legal. Mano e aí, eu tô jak water. Ô, mano e aí. E aí? E aí, eu tô já? Vamos lá. Aí, eu tô já. Tá. A CIDADE NO BRASIL